Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere um processo de arte acelerada da criação de um personagem aleatório, talvez o Godofredo, inteiramente no programa gratuito Fire Alpaca, desenvolvido por um grupo japonês. Esse programinha me surpreendeu muito no primeiro vídeo de análise que nós fizemos sobre ele aqui, onde eu fiz as minhas primeiras impressões, vendo o que eu consegui achar de forma facilitada e eu julguei naquela primeira análise que era um programa que merecia ser testado. Se você está procurando aí uma alternativa para pintar que não seja o Photoshop ou algum outro desses programas que eu já mostrei aqui no canal, que é o Photoshop, né? Então valia a pena testar. Talvez houvesse ali uma pepita de ouro, não é mesmo? E nesse primeiro vídeo eu também criei um sistema de pontos, onde um ponto significava ok, né? Nada especial. Dois pontos significava bom e três pontos significava tão bom ou melhor que o Photoshop. Essa é a revisão que eu estou fazendo no sistema de pontuação aqui nesse último item, tá? E eu comparo com o Photoshop, pois essa é a ferramenta que eu utilizei até hoje e foi nela que eu desenvolvi boa parte da minha fórmula de pintura digital, do meu método de pintura. E eu também avalio com o uso para pintura digital em específico, né? Porque o Photoshop, por exemplo, tem um monte de outras funcionalidades, tem um monte de outras aplicações que não vem a comparar o sistema de texto. Eu não estou ligando para texto. Eu estou ligando realmente para a ideia de pintura em si, do uso do brush para produzir luz e sombra e fazer essa mesclagem de cores de uma forma natural e tranquila. Então, esse é o critério que eu estou aplicando aqui, né? É a relação em comparação com o Photoshop para a reprodução do meu método de pintura. Então, você pode já ver que é uma análise completamente individual e provavelmente você vai ter que testar você mesmo para ver o que você acha. Ainda assim, eu entendo que o Photoshop foi feito também como uma caixa gigantesca de ferramentas para fazer um monte de coisa além da pintura. Na verdade, parece até que a pintura é um acidente das outras ferramentas do Photoshop. Então, é isso que eu estou considerando aqui, né? Esse fator da pintura. Bom, alguns dias se passaram. Eu continuei estudando e descobrindo os segredos dessa ferramenta do Fire Alpaca. Também com a grandiosa ajuda de vocês, os inscritos que estavam presentes numa pequena live secreta que aconteceu no Twitch ali, num horário meio tarde pra caramba, né? Quem estava acordado conseguiu me ajudar. E muito obrigado a todos vocês. Mas agora eu acho que está na hora de fazer a minha análise final. E nisso tem quatro pontos que eu preciso conversar novamente, né? Coisas que eu preciso corrigir. Então, vamos falar primeiro sobre a criação de brushes que eu sabia que era possível dentro do Fire Alpaca e que não seria muito complicado. E realmente é algo muito tranquilo de se fazer e eu prossegui assim também, né? Pegando alguns dos meus brushes do Photoshop, salvando a imagem deles em PNG e trazendo pro Fire Alpaca. É simples assim, né? Aí é uma questão só de configurar aquelas opções que não são tantas, o que na verdade é bom porque você fica sem ter tanta coisa pra modificar. Fica fácil brincar e ver o que acontece e como que funciona. E eu fui justamente fazendo isso, testando o que acontecia. Dentro do Fire Alpaca tem alguns tipos de pincéis, né? E alguns deles também retém informação de cor, fazendo uma mesclagem meio que automática ali. Se você começa a pintar de um pixel que está ali branco e arrasta pra uma outra cor, ele vai meio que fazer um caminho até ali, né? Ele usa, ele entende as cores, ele está vendo as cores. O pincel está vendo as cores que estão acontecendo. Isso é muito legal e eu gostei bastante. Realmente é uma coisa muito útil. E a minha experiência com esses pincéis agora é igual ou melhor que o do Photoshop, né? O importante é que o meu processo de pintura na parte de manipulação de pincéis está preservadíssimo, galera. É igualzinho o que eu fazia no PS. Por isso, a nota da seção de brushes, que era de um ponto, passa para três pontos agora. E se você quer utilizar esse pacote que eu desenvolvi aqui, né? Eu acabei pegando vários dos meus pincéis do Photoshop, fiz um pacotinho ali bem compacto, mas com tudo que eu gosto de usar de verdade, eu vou deixar o link do Gumroad, onde você pode baixar gratuitamente, digitando zero no valor ali do item, ok? Para instalar, o que você precisa fazer? Você vai descompactar o arquivo, vai selecionar todos aqueles arquivos lá e arrastar para aquela listinha de pincéis que está ali na esquerda, certo? Então, pega na pasta, joga ali, que eles vão aparecer para você usar assim. Fácil assim. Nossa segunda revisão agora é na seção recursos, onde eu não encontrei os filtros ou os efeitos que eu queria. Um deles era o Sharpen, e ele estava na minha cara ali, só que o nome dele era um pouco diferente. Era o Unsharpen Mask, e apesar de ser um nome que parecia dizer que faria o contrário, ele funciona perfeitamente para dar aquela crispada nas edges da arte, ressaltar as texturas dos pincéis, e fica uma belezinha. É algo que eu sempre quis que tivesse ali mesmo, e eu fico feliz de ter encontrado. Além disso, o Liquify, né, que eu senti falta para fazer aqueles ajustes de deformação no desenho, que talvez tenha ficado um pouco torto ali logo no começo, existe de certa forma algo parecido, que é muito mais, na verdade, o Warp do Photoshop, né? Quando você pega no Ctrl T, aperta Warp, você consegue fazer uma deformação ali numa malha, né? E tem isso no Fire Alpaca, é o Mesh Transform, que fica no menu Select lá em cima. Você vai em Select Mesh Transform. Ele funciona criando essa malha. O legal é que você pode definir a complexidade da malha, se você quer mais pontos para editar ou menos pontos. E aí você faz o que você quiser, né? O legal é que preserva muito, muito, muito bem mesmo os pixels ali, fica bonitinho, é muito legal. Então, mais uma coisa aqui que eu precisava, né, considerar. Por isso, a nota aumenta de um ponto para dois pontos. Ainda tinha uma outra coisinha que eu gostaria aqui, que é o Add Noise. É só por isso que eu não vou dar três pontos, porque eu queria o Noise e eu ainda não descobri. Eu ouvi falar que no MidBang, que é um programinha muito parecido, que tem uma história muito interessante, já que eles são da mesma empresa, eu quero muito fazer um vídeo que fosse o MidBang versus o Fire Alpaca. Muita gente recomendou o MidBang no vídeo do Fire Alpaca. E tem uma relação muito interessante entre esses dois programas. E eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem ver esse vídeo aí, galera, comenta aqui pra mim. Faz o vídeo do MidBang versus Fire Alpaca que eu faço pra vocês, porque, olha, eu acho que dá pra contar uma história incrível. Uma história de superação, de luta, de guerra, de... Mentira, não é tão dramática assim, não. Outra revisão que eu precisava fazer aqui sobre as camadas. Eu tinha gostado muito da simplicidade do sistema, né, da presença de modos de mesclagem ali em cima, mas eu tinha ficado triste com a falta da possibilidade de mesclar pastas, né, pegar os grupinhos de camadas e mesclar eles inteiros. E eu tive que fazer isso camada por camada ali dentro do grupo. Acontece que essa função existe, mas ela não tem um atalho. E você também não pode criar um atalho pra função. Eu não sei por quê. Mas ele tá ali em cima no menu Layer Merge Folder, né? Ele mescla tudo junto. E isso já é um baita ponto positivo. Ainda assim, eu tava sentindo falta daqueles Layer Styles que permite muita ajuda na hora de criar brilhos especulares, raios e outros efeitos específicos de camada dentro do Photoshop. Então, eu vou permanecer aqui em dois pontos. Tem algo que eu tava sentindo falta, mas ainda assim podia ter uns Layerzinho, Stylezinho ali, um Glowzinho. Já ia ser uma belezura. Tem como reproduzir isso usando uma outra camada por cima, fazendo um Mirror, blá blá. Mas é essa facilidade que eu senti falta. E é algo que eu uso ativamente no meu processo de pintura. Então, não é igual ou melhor que o Photoshop, porque não tem. Então, dois pontos mantém aqui. Nesse sistema de pontuação, pessoal, eu também tinha criado três categorias, né? Que eram ali, se valia a pena ou não. Mas agora, eu estou recriando esse sistema pra que a gente possa ter quatro categorias. Então, a primeira é de zero a seis pontos. Ou seja, né? Um mínimo de um ponto por categoria. Ele, pelo menos, bateu ali no OK. Significa que, provavelmente, é um programa que não vale tanto a pena, assim. Pode ser um pouco limitado demais, mas ele vai dar pra fazer alguma coisa, né? É um programinha nível bronze. Eu tô querendo fazer aqui umas coisas divertidas. Então, bronze, plim, certo? Zero a seis pontos. De sete a doze pontos, pelo menos dois pontos ali por categoria, vamos imaginar assim, é um programa muito competente, que merece ser testado. E talvez não tenha tudo, mas vai lidar muito bem com o básico. É um programinha prata. E de treze a dezessete pontos, é um programa que, certamente, é uma boa opção pra criar ilustrações e pinturas digitais de forma completa, praticamente igual ao processo de pintura que eu tenho dentro do Photoshop. Uma função ou outra esteja faltando, ainda assim, funciona muito bem. E eu tô reservando a pontuação máxima agora, de dezoito pontos, pra um programa que tem tudo o que eu utilizava no Photoshop pra pintura, e talvez até mais coisas. Seria um programinha de diamante. E a nossa nova pontuação, aqui, contando novamente os pontos, é catorze de dezoito pontos, caindo na nossa terceira categoria. Como você pode conferir com o nosso desenho final, eu consigo preservar praticamente todo o meu processo de trabalho e o meu resultado dentro do Photoshop aqui, muito parecido como se eu tivesse feito lá, sem ter que fazer maracutaias ou coisa do gênero, né? O sisteminha de brushes do Alpaca é muito competente. A interface é super simples e amigável, isso é ótimo mesmo, especialmente pra quem tá começando. Além de um monte de outras ferramentas que pra mim não são tão importantes, né? Tem um monte de coisa de simetria, de umas paradas malucas ali, mas que é um diferencial legal também. Então, o Fire Alpaca, de acordo com a minha nova pontuação, é um programinha ouro. Se você tá procurando um programa pra começar a pintar digitalmente, eu acho que essa é uma opção muito, muito, muito boa mesmo, é assim, super simples, muito parecido com o Photoshop no que precisa e ele é diferente no que precisa também, né? Na parte do Photoshop, às vezes, ser um pouquinho assustador, ele é simples, do Photoshop ser pesado, esse, do contrário, é muito leve. Então, assim, eu tô realmente muito feliz com o Fire Alpaca e vai ter o MidBank, hein? Vamos ver o MidBank, o que vai acontecer. E, pessoal, eu queria dizer novamente que essa série de vídeos aqui surgiu com o intuito de apresentar as opções gratuitas de programas de pintura digital, acho que principalmente pra tentar mudar uma questão de mentalidade, né? Que eu sinto assim, né? Que, ah, o Guilherme desenha bem, olha só, que bonito que ficou o negócio que o Guilherme fez ali, ele usa o Photoshop, eu não tenho como pagar, então a minha única opção é piratear, né? E nesse quadro, o meu uso exclusivo do Photoshop, eu sinto que é uma condição pro estímulo de algo que eu não gostaria que acontecesse comigo e nem com ninguém que vende qualquer coisa na internet. E realmente tem muita coisa boa gratuita por aí, né? O Fire Alpaca também ganha com propaganda que ele tem na inicialização do programa, onde também já apareceu pra mim um software pago da PortalGraphics.net, né? Essa empresa aí que fez o Fire Alpaca, que é o Open Canvas, né? Que é um programa versão paga dele, que parece até uma versão mais complicada do MidBank. Então, tem uma história toda aí e eu quero muito fazer um vídeo comparando tudo isso. O Fire Alpaca também tem uma versão paga na Steam, pessoal, que não tem essas propagandas na inicialização e que também seria uma forma de contribuir com os desenvolvedores, né? E parece que esse é o grande motivo hoje pra você optar por não piratear. Porque é realmente uma opção, né? Não é uma questão de se dar ou não pra fazer. Dá pra fazer. É uma questão de contribuir de volta com quem tá produzindo algo pra você. E eu acho que, especialmente pra quem é artista ou pretende trabalhar com arte, ou simplesmente é um fã de quadrinhos, jogos e filmes, eu acho muito valiosa essa ideia, essa mentalidade, né? Cultivar essa cultura de valorizar a remuneração daqueles que suam e suaram pra criar as coisas que você gosta, né? Se você acha que você mereceria ou merecerá receber de forma proporcional pelo uso fruto do seu trabalho e dedicação, então você entende que os outros também gostariam e por isso, né? Por esse cultivo dessa consciência de uma comunidade com a cabeça que é... Eu quero devolver também. Eu não quero só consumir, consumir, consumir. Eu quero devolver também. Então, eu acho que isso que é o legal. Inclusive, quando a gente pensa na comunidade de artistas, a gente não quer só aprender, aprender, aprender. A gente quer passar alguma coisa pra frente também. Então, por isso que eu tô aqui trazendo mais uma vez um videozinho do Fire Alpaca e eu quero muito fazer o vídeo com o MidiPank. Me digam aí se vale a pena ou não. É isso aí, galera. Pegadão. E esse é o Godolfredo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um video no canal Brush Rush. Realmente, aqui, você pode ver que eu consegui preservar tudo, 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 tudo mesmo que eu fazia no Photoshop. Eu vi que foi faltando um Ed Noz, alguma coisa. Mas o Fire Alpaca tem muita coisa legal. Eu queria muito ver o quanto que eu consigo mais me desenvolver nele. Eu acho que a gente precisa ver o que o MidiPank consegue fazer pra gente dar uma olhada e ver o que a gente vai fazer. Mas eu quero muito ter essa linha de algo com um programa gratuito aqui no canal. Bom, de qualquer forma, pessoal, muito obrigado. A gente se vê em mais um video aqui na semana. Até lá. A gente, né? Fica bem aí. Beleza? Tchau, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.